Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Capítulo número 7 Eles vêm e tomam a terra de Jericó São vencedores Estão ali cumprindo aquele índice que tem aí fora Agora é só vitória 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 Estão ali glorificando Estão ali comemorando Mas mais adiante é uma pequena cidade Uma cidade chamada Ai Aí Josué Ele toma as quinta decisão Fala assim, olha, toma dois ou três dos espias Envia até a cidade de Ai E chega lá, olha como é que é o povo Para a gente tomar também aquela terra Porque Deus nos deu também aquela terra E toda a circunviança Assim será o Espírito Santo de Deus Chega na tua vida Entenda meu irmão, Deus hoje te dá legalidade Espiritual Para tu ganhar a tua casa, o teu vizinho da esquerda O teu vizinho da direita O teu vizinho da frente, o teu vizinho da trás Deus hoje te dá legalidade Para tu ganhar o bairro Para tu ganhar o bairro vizinho O bairro da direita O bairro da esquerda O bairro da trás Eu hoje te dá legalidade espiritual Para onde você colocar a planta dos teus pés Tomar toda a terra por herança A passão de lei O que tu está dizendo? Eu estou te dizendo É o momento de praticar o mito do Senhor É o momento de lançar as nossas redes para a pés Aleluia Vai dizer, alegria É necessário acontecer uma coisa Josué capítulo número 7 vai dizer Que quando ele viu os espias Eles voltam e falam Olha, meu mestre Meu capitão Olha só Acontece o seguinte O povo de A é um povo baixinho É pequenininho Não enfatigue todo o teu povo Não lança todo o teu povo Lança só alguns dos seus guerreiros Alguns soldados de guerra Alguns 3 mil soldados Para ganhar aquela terra Não tem necessidade De enviar todo o povo Todo o povo Entenda a igreja Muitas das vezes Os pastores da nossa congregação Eles tem a seguinte direção errada Olha Vamos andar para o campo somente evangelistas Vamos andar para o campo somente as pessoas Sabe que elas estão capacitadas para evangelizar? Não Entenda uma coisa A capacitação vem de Deus É Deus que nos capacita a evangelizar E a ganhar quem está lá fora Mas para isso acontecer É necessário pagar o preço Verdade Pastor, tu está pregando a igreja? Não Tu está passando por cima da palavra da pastora? Não Eu estou só te ensinando uma coisa Dentro da Bíblia Sagrada estefito A palavra de Deus vai dizer então Que Josué manda 3 mil soldados Mas chegando lá O povo de A era pequeno Pastor Não tinha tamanho Mas eram hábeis na espada Era um povo guerreiro Era um povo que sabia manejar bem a espada E sabemos que a espada é a palavra de Deus Sabemos que nem um povo aí fora Que conhece mais de Bíblia do que é muito crente Então é o momento da gente buscar o aprendizado de Deus É o momento da gente nos revestir na presença de Deus Para dar um preço Que preço é este, pastor? Está tendo aqui um culto Uma escola bíblica Sabe? E quem está vindo nessa escola bíblica? Somente crianças No aprendizado Onde é que está o lado do povo? Onde é que está o interesse do povo de Deus Em aprender algo? Eu só fui fazer teologia Eu só fui aprender teologia O dia que eu fui pregar Sabe? Com o Espírito Daí para o macumbeiro Chegou lá e ele sabia a Bíblia de Gênesis Apocalipse De frente para frente Que traz para frente E ele começou a me ensinar a Bíblia Sagrada Aí eu falei assim Agora eu vou estudar E o que tu está fazendo? Qual que é a ação e tudo? O que tu está fazendo? Muitas das vezes A gente tem tempo O dia inteiro Para olhar o WhatsApp Para mandar mensagem Para fazer isso Fazer aquilo ou outro Mas muitas das vezes A gente não tem tempo Para poder pegar a Bíblia Fonear Sabe? Ver duas palavras Que a gente não entende E perguntar alguém E falar O que significa isso aqui? Ontem A noite A Camila falou comigo assim Vamos estudar a Bíblia Eu falei Vamos daqui a pouco E isso daqui a pouco Até agora Nós não conseguimos sentar para estudar Entenda? Josué então Manda para lá 3 mil homens Chega lá O povo é errado E eles matam 36 homens Do povo de Israel 36 homens Então o povo de Israel Volta correndo Para a cidade de Jericó E quando eles chegam lá Sabe quem Josué vai lá? Sobe para o monte E vai perguntar para Deus Pastor Muitas das vezes As coisas A gente não segue A direção que Deus Manda a gente seguir E quando dá errado Lá na frente A gente tem a capacidade De subir para o monte E perguntar para Deus Deus o Senhor não falou Que eu ia tomar Até com ele E por que que deu errado? Deus por que que deu errado? Aí sabe o que que Deus faz? Josué então rasga As suas vestes Josué cobre o teu rosto O teu corpo de cinzas Ele deita a tua cara no pó Ele fica desde de manhã Até a tarde no monte Sabe buscando a resposta do Senhor Será que para acontecer As coisas que tu está querendo Sabe tu tem parado o preço? Será que tu tem exercido Um preço de oração? Será que tu tem oferecido um preço Milhares na presença de Deus Para que no momento oportuno O próprio Deus te exalte? Será que nós Temos como povo de Deus? Porque estamos prestes a abrir Sabe o ministério lá de cima E até hoje Sabe Eu tenho visto a pastora Pagando o preço de oração De jejum Eu tenho visto E com o restante do povo O que que tu tem feito? Será que tu tem pagado o jejum? Será que tu tem orado? Será que tu tem se esforçado? Será que tu tem pelo menos Colocado o seu whatsapp lá Sabe a foto O folheto que ela mandou? Tu tem colocado lá no seu facebook? Tu tem feito essas coisas? A palavra é a primeira a cortar em mim É a primeira a cortar em mim Eu tenho pagado um preço no monte Por aquele ministério lá em cima de oração Porque eu sei o que que acontece lá espiritualmente Eu sei Eu vivi isso lá Eu vivo isso lá sempre Mas parece que a igreja Sabe está dormindo Então é o momento igreja Porque a Josué Ele só venceu a terra de Ai Quando o Senhor mostrou pra ele Olha No meio do povo Vai lá Sabe há anatema No meio do povo E o que que é anatema? Anatema é a gente roubar algo de Deus E o que que a gente está roubando de Deus, igreja? Deus é o povo do ouro e da prata Sabe? Muitas das vezes a gente tem, sabe Roubado o dízimo do Senhor A oferta que Deus coloca no nosso coração Muitas das vezes Olha, o Senhor não estava trabalhando E toda vez que eu recebia algum dinheiro Eu já estava levando o dobro desse dinheiro E aí eu vinha com esse dinheiro Pagava todo mundo Nunca tinha dinheiro pra dar na igreja E aí Deus falou comigo Olha, nem sempre é o dinheiro que faz a falta A gente está roubando também O tempo do Senhor Você tem exercido Mateus 6,6 Você tem praticado o índio do Senhor Muitas das vezes a pessoa Sempre está olhando o ônibus Está olhando pra você Porque você é diferente Você é diferente O rosto do Senhor A luz do Espírito Santo Brilha no teu rosto Você é diferente Muitas das vezes a pessoa Ela senta e ela fica te olhando assim Esperando, sabe Me dá uma palavra Cadê a palavra? E a gente, muitas das vezes A gente não está Sabe? Muitas das vezes a gente tem vergonha De falar de Deus Igreja É o momento de sair A palavra de Deus nos diz então Que Josué Ele identifica Anathema Quando ele reúne todo o povo Sabe? Quando ele descobre Quem estava roubando do Senhor Essa pessoa Ela é apedrejada Como ela é apedrejada A família de Acrã Está em Josué 7 Você pode ler lá Está em Josué 7 A palavra de Deus nos diz então Que Josué manda de novo Um povo de Israel Até a cidade de Ai E ali eles são vitoriosos Mas passaram de lei O povo de Jericó O povo da cidade de Ai Não eram hábeis da espada Era Mas e o povo de Israel Eram hábeis em quem? A palavra de Deus diz Que eles não eram hábeis Em espada, pastor Porque o povo sempre foi escravo Eu e você Fomos escravos do pecado Até um tempo atrás Mas o Senhor Deixando o céu Pagou o alto preço De sangue Pra Catarabia E nos comprou Pela tua própria vida Foi crucificado Foi crucificado Foi chicoteado Desceu até o inferno Tomou o machado A nossa Não deixou O dia ele ressuscitou E nos comprou Foi por mim E por você Aí agora Não somos mais escravos Somos chamados De filhos de Deus Para Deus Entenda E somos filhos Temos herança Mas filho Também tem obrigações Dentro da casa do pai Filho Tem a obrigação Dentro da casa do pai E tu tem exercido A tua obrigação Aqui dentro Aí Josué O povo de Israel O povo de Israel Era escravo Agora já não é mais escravo É o povo livre Mas não sabe manejar a espada Mas a Bíblia vai te relatar Pastor Que eles eram hábeis Numa outra coisa Eles eram hábeis Pastor Jorge No cajado Hoje Deus dá o cajado Para cada um de nós Hoje Deus dá cajado Para cada um de nós O cajado Para direcionar O povo Que está aí fora Deus hoje nos dá Direcionamento Para trazer o povo cativo A presença dele Deus hoje coloca Palavras na tua boca Somente abrirás A tua boca E quem vai falar Não só mais voz Ensina o Espírito Só de Deus Entenda Josué e o povo Então toma a cidade de Ai Pastor Jorge O que isso tudo tem a ver Sabe Com Lucas capítulo 5 Tem a ver Que Jesus Jesus chega Ele vê os dois barcos No lado de Genezaré Quando ele vê os dois barcos Ele vê que os pescadores Desceram dos barcos Pastor Jorge Estavam lavando As suas redes Pastor Jorge O que isso quer significar? Toda vez que você Vê a palavra barco Na Bíblia Sagrada Vai trazer uma tradução Sobre a tua própria vida Ou a tua família Ou o teu ministério A igreja A igreja em que você congrega E o Senhor então Vê que os pescadores Desceram deste barco Quem são os pescadores? Sou eu E também você Mas eles estavam Lavando as redes Quem aqui tem Sabe Oportunidade de estar Indo à praia E ver pescadores Trazendo redes De manhã Pela manhã Você vai entender Que para os pescadores Lavarem as redes É necessário Ter pescado Alguma coisa Durante a noite Só que a Bíblia É claro em dizer Que eles não pescaram Nada Mas estavam Lavando as redes O que isso quer dizer Pastor Jorge Isso quer dizer O pesar muito grande Na minha vida Na tua vida Porque muitas das vezes A gente está como Nicodemus Nicodemus se apresenta ao Senhor E o Senhor Fala assim com ele Jesus Olha Nicodemus É necessário O homem Nascer da água E é necessário O homem Nascer do fogo É necessário O homem Nascer De novo E Nicodemus Olha para Jesus Dá uma risadinha E fala assim Olha Achando que Jesus Está brincando E fala Pela senhora Olha Mestre O que isso quer dizer Com isso? Como pode Um homem velho Nascer de novo? E Jesus Fala para ele Assim Olha É necessário Nascer da água E é necessário Nascer do Espírito Senhor Deus Jesus Jesus ainda vai mais longe Quando Nicodemus Fala assim Olha Tu é mestre na lei E não consegue entender Essas coisas Sabe o que Jesus Estava falando com ele Em outras palavras? Que ele dizia Para ele assim Olha Tu prega Tu fala Tu canta Tu louva Tu faz muitas coisas Mas ainda o Espírito Santo De Deus Não habita em ti É Deus Pastor Ednei Tu está dizendo Que o Espírito Santo Não habita nessa igreja? Não Eu estou dizendo Que o Espírito Santo Não habita nessa igreja E está nos incomodando A fazer algo Para o Senhor Porque nós estamos Como esses pescadores Descemos dos nossos partos Estamos lavando As nossas redes Estamos no momento Sabe Que por várias semanas Montamos Falamos de evangelizar Que eu vou fazer isso E eu vou fazer isso Mas muitas das vezes A gente nem comparece Aqui na porta Da igreja Para fazer o evangelismo Estamos descendo Dos nossos partos Estamos lavando As nossas redes Mostrando para o povo Aí fora Olha Eu estou fazendo A obra de Deus Mas é como se o Senhor Jesus Ele está sempre olhando Porque entendo uma coisa Os olhos do Senhor São como chamas de fogo Sobre a face da terra Contempando os bons E também os maus Não é quem possa Escolher Para olhar para o Senhor Muitas das vezes A gente está achando Que está fazendo algo Para Deus Está querendo mostrar Para o povo aí fora Que está fazendo Mas na verdade Não estamos fazendo nada É o momento Da gente sair Da gente evangelizar Sabe Porém o Senhor Sabe Para constranger Aquele povo Vem e entra no barco deles É como se o Senhor Nessa noite Também traz A minha vida Na tua vida E olhasse para cada um de nós Dentro do nosso olho E falasse a senhora Tu está lavando as redes Tu pescou Tu evangelizou Tu pregou o evangelho Lá né Agora me mostra aqui Pastor Eu te leio o peixe Cada um peixe Que você pescou Pastor Eu te leio Eu quero o peixe Deus não te chamou Deus não me chamou Para ficar sentado Somente sabe Vindo para dentro da igreja Deus quer você lá fora Trazendo as almas Aqui para dentro Para serem cuidadas Deus quer você lá fora Pregando o evangelho Deus quer você Evangelizando Deus quer você No campo Essa noite Deus me incomodou Deus falou comigo Olha eu quero obra Eu quero obra Eu quero obra Sabe eu me consagrando Eu me consagrando Eu buscando a presença de Deus Justamente para fazer Esse evangelismo E Deus falou comigo Olha está na hora Está na hora E hoje pela manhã Eu ainda fui mais longe Porque um amigo meu Falou comigo A senhora Pastor de lei A gente vai evangelizar Lá no seu bairro Sábado e domingo Eu falei A senhora Eu estou esperando a pastora Com os profletes Dando desculpa à igreja Eu dando desculpa Usando a pastora Eu dando desculpa Aí sabe o que é que Ele olhou para mim O meu olhar Eu falei A senhora Pastor Ele deixou de falar uma coisa A gente não está aqui Para esperar Pelos outros não Vamos nós Vamos fazer Vamos evangelizar Vamos encher aquela igreja Sabe A palavra nos diz Que três pessoas Saem pelo campo Um leva a semente Outro leva o regador E o que dá o crescimento A palavra de Deus Diz que a semente Está conosco É o momento de sairmos Aí fora E lançarmos a nossa semente Igreja Lançarmos a semente E o outro Vem regrando atrás Vem regrando E no momento oportuno O Espírito Santo De Deus dá o crescimento Mas a palavra Que Deus é lançado O que a gente está fazendo Entenda Pastor de lei Por que você está dizendo Tudo isso Eu estou dizendo Porque me incomodou Muito essa palavra Sabe O Senhor Ele sobe no barco De Simão Pedro No homem mais bruto Que você vai ver Na Bíblia Sagrada Ele sobe no barco De Simão Pedro Pastor O que eles não quer dizer Eu estou com a revelação Profética Para dentro da tua casa E na tua família É naquele em que Ninguém dá nada É que o Senhor Vai fazer morada Verdadeiramente na tua casa Porque a Bíblia diz Que o Senhor Ensinava no barco A multidão Entenda É nesta pessoa Lá fora É o que está dentro da tua casa Que Deus vai fazer morada É através da vida Muitas vezes Deus vai ensinar Muitas vezes Sem abrir a boca Deus vai ensinar Para onde ele passar E Deus vai mostrar Muitas pessoas Alguém vai falar Olha só Você vê aquele É fulano Deus não dá história Eu também quero Esse Deus para mim Eu também quero Mudança de vida Aleluia E do barco Ele ensinava A igreja Do barco Aleluia E depois Vem a seguinte palavra A Bíblia revela Que acontece As seguintes coisas O Senhor Começa a ensinar Do barco Ele fala as seguintes palavras Para Pedro Simão Olha Volta lá Volta lá No alto mar E lançai As vossas redes Para a Pérsia Aí vem a ordem Vem a ordem de Deus Qual que é a ordem Que Deus dara Até para o nosso líder Para a nossa pastora Gente Vamos evangelizar Está no momento De pagar preço Aleluia Vamos orar Vamos pagar preço Ordem E aí muitas das vezes A gente não segue O nosso líder Aí o que acontece Muita coisa Na nossa vida Não dá errado Sabe por que não dá errado Porque a Bíblia fala assim Olha Crendo meus profetas E prosperarei A Bíblia também fala assim Que obedecer É melhor do que sacrificar Deus não quer sacrifício Deus quer obediência A obediência Quebra a maldição A obediência Das bênçãos A palavra de Deus Diz no livro De Deuteronômio 14 versículos De bênção Porém 28 versículos De maldição Entenda uma coisa Quando você obedece A Bíblia vai ser clara De Deuteronômio As bênçãos O Senhor Vão correr atrás de ti E te alcançarão Para a glória de Deus Mas quando você Começa a desobedecer Todas aquelas maldições Também vão te alcançar Misericórdia Obedecer É melhor do que sacrificar Então obedecemos A palavra de Deus Aí vem a obediência De Pedro e Simão Sendo turrão Fala a senhora Senhor Trabalhamos a noite toda Trabalhamos a noite toda Muitas vezes eu chego em casa Quando eu chego Aí os pessoal falam Me assim Vou para a igreja Eu falo assim Olha eu vou Mas eu estou cansado Deixa eu descansar só um pouquinho Trabalhei demais hoje Deus não está nem aí Igreja Se você trabalhou demais Se você fez Se você deixou de fazer lá fora Deus está preocupado É com o peixe aqui dentro Amém Porque Deus colocou Algo nas tuas mãos Deus colocou um talento Nas tuas mãos Há pessoas aqui dentro Que Deus colocou Ainda mais dez talentos E o que é que tu tem feito Com esses talentos do Senhor Muitas vezes a gente Não tem empregado Nem dentro da nossa casa Eu estou falando isso Porque está me doendo Eu lavei as mãos Em relação à vida do meu irmão Falei olha A partir de hoje Eu não prego mais para você não Vai fazer o que você quiser Eu estou aqui Mas é isso que Deus quer Deus quer que a gente Sede a boca dele Aqui na terra Incomodar As pessoas Porque um dia Vão perguntar Onde está Aquele povo Para o neto E tenta a igreja Muitas vezes a gente ganha E a gente erra A coroa da vitória Mas sabe o que? É persistência É perseverar É perseverar A pastora de lei Eu prego para pulando Ele não está nem aí Volta lá e prego de novo A pastora de lei Eu estou evangelizando Mas ele não está aí na igreja Volta lá e evangeliza de novo A pastora de lei Não está fazendo efeito Está sim a igreja A palavra de Deus Está sendo pregada O evangelho está sendo pregado Sim No momento oportuno A palavra vai florescer Assim como o filho Meu Deus No momento oportuno Quando tu tentes esperar Tu merece a opressão Que tu nunca pensou Que estivesse aqui Pregando a voz Chefe de Deus Porque Deus é fiel Para cumprir Deus não é homem Para que nunca Sem vir doar Para que essa revenda E a promessa de Deus Sobre a tua vida É Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Entenda a igreja O que Deus está dizendo aqui Simão fala com ele Simão é a pessoa mais temosa Da Bíblia Sabe Por mais temoso Que a gente seja Deu ouvir Aquilo que o Senhor fala A palavra de Deus Fala em Apocalipse Por várias vezes Sabe Eu corrijo a quem Eu ando Eis que estou A porta e bato E fale para os Porcos Por várias vezes Fala as seguintes palavras Aquilo que tem ouvido Que ouça O que o Espírito Diz a igreja Mas fale de nele Sabe Eu venho contra As minhas palavras Aqui agora Sabe por quê Porque eu sempre prego o seguinte Deus não está Sabe É preocupado Com quantidade De pessoas Dentro da igreja Deus não está Preocupado com quantidade Não Deus está preocupado Com quantidade De adoração Sim Mas porém Tem um propósito Quando Deus me chamou E chamou você Ele fez a mesma coisa Que fez com Pedro e Simão Com esses dois irmãos E ele falou Quando eu senti as coisas Vai e volta lá E lança a rir Sabe o que Deus está dizendo Para mim e para você Nesta noite Igreja Volta lá e prega Para aquela pessoa Que não quer te ouvir Porque Deus é o belo milagre Sobre na prova A vida dele Entenda Se você trabalhou A noite toda Trabalhou o tempo todo Na vida dessa pessoa Sabe Deus Vai começar A mudar o quadro Mudar a história Porque é o momento De voltar lá E ganhar Por aí Deus É o momento De lançarmos As nossas redes Para uma grande pescaria Igreja O melhor de Deus Ainda está por vir É o momento Em que Deus nos chama Sabe Para sermos Pescadores De homens É o momento Sabe Que as nossas redes Estão limpas É o momento De lançarmos As nossas redes Para a pesca Aleluia Eu creio Eu creio Eu creio que no final De semana Agora vai ter O evangelismo Sabe E eu quero Em nome de Jesus Contar com toda a igreja Para a glória De Deus A pastora Diz que é Para a gente Subir lá Para cima Sabe Começarmos A orar Naquele lugar A orar Naquele lugar Se você compreendesse O quão difícil é Para a gente Poder chegar ali Eu creio que você Estava todos os dias Dobrando os teus joelhos E orando ao Senhor Você sabe o que Eu aprendi Sabe o que eu aprendi Na minha vida terrena Que é onde Tem muita batalha Sabe Espiritual e física Onde que acontecem Coisas para você Não estar Hoje aconteceu isso Comigo E a prova vive Onde que acontecem Coisas que vão saber Oferecer barreiras Para você não fazer aquilo É lá que você deve Insistir para estar Porque é ali Que Deus vai te honrar É ali que Deus Vai te dar a vitória Quando tu vem Buscar a paz de Deus E o que é que tu Vem buscar aqui Nesta vez O que é que tu Está buscando A paz de Deus Porque muitas das vezes A gente Sabe Deus não quer sacrifício Mas a gente Faz sacrifícios de dor A gente oferece Sacrifícios a Deus Quando Deus Só quer obediência O que é que tu tem feito Para obedecer o Senhor Nesta noite Fica sobre as tuas peças Para Deus Aleluia Jesus Deus tudo poderoso Criador dos céus e da terra É um momento igreja Sabe Eu não sei Como está tua vida Tua casa Tua família Mas eu sei te dizer Que é o momento De você ir lá E ganhar o teu amigo Ganhar o teu vizinho Ganhar o teu esposo Ganhar o teu esposo Ganhar o teu parente É o momento Sabe Queira Tua família will krash Um tempão De você ir Semempelha Realização